Fala galera, beleza? E aí? Mais um vídeo agora com vocês de JC Detona, jogos clássicos detonados, com mais um vídeo de notícias. Pô, é bem notícias, né? Eu pego uns assuntos interessantes que eu vi aí pela internet e eu boto os meus dois centavos pra poder falar um pouquinho da minha opinião. Bom, começando com, obviamente, Nintendo Switch. A grande notícia, especial, que aconteceu nesta semana foi que Switch e Zelda batem recorde de vendas. Vendem mais do QE no mesmo período inicial de dois dias. Ok, por que contar o período inicial de dois dias? Porque existe um pequeno problema quando eles fazem a contagem de vendas de jogo no jogo, é que eles contam a primeira semana. Só que a primeira semana do Nintendo Switch foi dois dias. Enquanto a primeira semana do Nintendo Wii foi um pouco mais, acho que foi quatro ou cinco dias, né? É porque ele foi lançado. Ele foi lançado numa quarta-feira, que teve quatro, quinta, sexta, sábado. Então, mas se você pegar os dois primeiros dias do Wii e os dois primeiros dias do Switch, você tem uma vantagem do Switch. Ou seja, o Switch já tá ultrapassando em certos números o videogame mais rápido, mais vendido da história. Hum, isso é interessante, cara. Isso é muito interessante. Parando por mercados, assim, separadamente, ele conseguiu vender, de acordo com a Famitsu, mais de 330 mil Nintendo Switch nessa primeira semana, nesses dois dias. A Nintendo já falou que esse número foi ultrapassado rapidamente, porque ela já tá contando os outros dias, obviamente. Na França, se vendeu mais de 108 mil unidades, somente na França. Vendeu mais de 108 mil unidades. Foi o videogame mais vendido da história na França, na empresa de dois dias também. E até num mercado em que a Nintendo não faz muito sucesso, que é o mercado da Inglaterra. Vendeu muito bem, fazendo o seu melhor número também, nesse sentido. E foi com 80 mil unidades vendidas do Switch. Infelizmente, o número de jogos do Zelda, né, o número certo de produtos do Zelda é vendido, né, não se tem, porque ninguém falou ainda. Mas, deve acompanhar a mesma quantidade de números, porque, pô, vamos falar sério, né, que comprou o Switch e comprou o Zelda. Desculpa aí, depois eu edito isso. Então, esses são números muito legais, né, e eu, particularmente, eu acho que a tendência é continuar com esses números, cara. Tipo, altos, muito altos mesmo. Porque, nós estamos falando de um videogame que está sendo muito bem planejado, a sua forma de, os seus lançamentos e os seus jogos. No mês que vem, a gente já tem Mario Kart Deluxe 8. No começo de, no começo do verão lá, que começa em junho, nos Estados Unidos, fim de junho, né. Foi neste junho, não lembra. Começa em junho, você já tem Splatoon. E, tipo, daqui a menos de, um pouco mais de um mês, você tem o Splatoon Festival, que ele vai fazer lá, aquela propaganda toda com o Splatoon, né. E o Splatoon foi um jogo sensacional, que vendeu muitas unidades para o Nintendo Wii U, cara. Tipo, foram quase 5 milhões de cópias, só na Nintendo Wii U, né. Então, vai fazer sucesso no Splatoon 2, não tem plano de correr. É, 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 é meio óbvio, né. Então, essa, e depois, no fim do ano, a gente ainda, a gente ainda, a gente ainda, a gente ainda tem o Nintendo Blade Chronicles, que amanhã, todo fã de RPG vai ter que comprar. A gente tem, no fim do ano, o Mario Odyssey. Então, você tem esses lançamentos seguidos, em que se a Nintendo manter esse ritmo direitinho, lançar no tempo... Desculpa, a Nintendo manter esse ritmo direitinho, lançar no tempo certo, ela vai conseguir fazer com que o seu videogame continue na hype, na mídia, com todo mundo falar o tempo todo. Então, não tem plano de correr, vai dar sucesso isso daí, né. Tendência, como falei, é continuar. Ah, e vou, e pegando o gancho falando sobre isso, né, algumas pessoas estão falando que não tem jogos pro Nintendo Switch, dizendo que só no, 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 só tem o Zelda pra poder você comprar no início e tal. Cara, isso não é, não é verdade. É, a quantidade de jogos que você tem, uma quantidade até baixa, é. Mas você não tem só Zelda, você tem Zelda, você tem Bomberman, você tem alguns jogos indies que foram lançados nos primeiros dias, né. Todo mundo sabe que os jogos indies fazem parte, sim, do grande de um console. É só você ver o PS4, que passou muito tempo sem lançar jogos AAA, sem contar, obviamente, remasters da vida. Mas passou meses só se vendendo em indie, pô. Então, indie, não é falando mal, não. Indie é 3D Party, sim, no tempo onde você vai correr. É 3D Party, é outras pessoas fazendo jogo pro seu console, né. Então, a quantidade de jogo tá ótima. Você tem os nindies, saiu esse vídeo agora da Nintendo falando sobre os nindies. Você tem jogos de 3D Party que já foram lançados e outros que ainda vão ser lançados, né. E além dos 3D Party que estão sendo lançados aí, mês a mês, tempo a tempo, tá sendo num ritmo muito, muito legal. E eu acho que as pessoas não vão reclamar nesse sentido, não. Ah, e aí a gente vai pra uma outra notícia bem interessante também. A gente vai falar dos problemas que o Switch tem. Tá apresentando alguns problemas. Problemas básicos que qualquer produto apresenta durante o seu lançamento, né. São alguns problemas como arranhões na tela. Pessoas que estão pegando o Switch e colocando no dock. E aí não estão colocando o dele na posição correta e tal. Estão arranhando os seus Switch. Além dos Joy-Cons, principalmente o Joy-Con da direita. Ele tá apresentando o problema com a antena dele, né. De descalibramento, eventualmente, com o console. Aí é legal, sempre tem uns caras loucos na internet que fazem testes, né. Aí tem um carinha chamado Spawn Wave. Ele tá... Tem um carinha chamado Spawn Wave. Ele lançou um vídeo na internet em que ele conserta esse negócio do controle. E é muito interessante. Ele vê... Ele abre os dois Joy-Cons. Eu vou deixar um vídeozinho aqui dele mostrando como é que ele faz. É muito legal. Aí... Ele abre os dois Joy-Cons. Aí ele vê que um Joy-Con da... Um dos Joy-Cons tem antena. Tipo, separadamente e tal. Com seu próprio cliquezinho lá pra poder entrar na placa. Antenazinha própria. E no outro, a antena é on-board. Então, essa antena que é on-board causa muitos problemas de configuração de calibragem no Switch. E ele vai... Ele é técnico no negócio de eletrônico, né. Então, ele conserta esse detalhe colocando o cabo em um fiozinho de cobre. E ele ainda faz testes. E tipo, ele consegue fazer com que o Joy-Con que tava ruim fique melhor do que o que tava bom. É muito legal isso daí. Além de um outro canal da internet também mostrar que, como sempre, né. A Nintendo, ela faz valer a questão de qualidade dos seus produtos. Pra quem não sabe, quando o Shigeru Miyamoto... Ou Shigeru Miyamoto, não. Quando o Satoru Iwata criou o Nintendo DS, ele falou pros seus produtores que ele queria um videogame que caísse a uma altura de um metro e meio e que não se danificasse. E ele mandou testar a queda mais de dez vezes. Uma coisa assim. E os caras ficaram loucos. Tipo, pô, é muito difícil, complicado. No fim, conseguiram e fizeram o DS, né. E aí, tem um cara na internet que levou o Nintendo Switch dele pra rua. Foi pra uma rua asfaltada. E largou o Nintendo Switch dele por onze vezes no chão. E depois que ele largou onze vezes, é que o Switch parou de funcionar. Direto, no asfalto, assim. É... É... Realmente é muito interessante essa busca de qualidade aí, né. O Nintendo tem relação a isso. Tem esses pequenos problemas aí em relação ao controle, né. O Joy-Con com problema de antena. Mas quem tá apresentando muitos problemas, a Nintendo tá levando... As pessoas que tão ligando, mandando... Ela tá mandando o seu... A sua caixa lá pra eles mandarem os seus consoles nessas caixas. Pra eles serem consertados ou mandados um novo no lugar, né. Como qualquer empresa faz por aí. Todos os consoles tiveram problema no seu início, né. Xbox One teve muitos problemas. O PS4 teve problemas também. Pra quem não lembra, o PS4 já teve um... A luz azul da morte, né. Que você tinha... Que ficava tendo aquele problema no... A luz azul ficava piscando lá. E não pegava mais nada. Não ligava. Não pegava nada no videogame. Foi uma quantidade muito pequena. Graças a Deus. Não atrapalhou muito as pessoas que compraram. Assim como também tá sendo uma quantidade pequena... De pessoas que tá se incomodando com... Os problemas que a Nintendo Switch tá apresentando. E mesmo esse problema de antena do Joy-Con... É um problema que você consegue resolver se você sentar numa direção razoável... Uma distância razoável da televisão. Né. Então... Não tem assim tantos problemas, né. E tal. Pô, mas esse de jogar 11 vezes o videogame no asfalto e aí sim ele quebrar... Você tem que ver o vídeo, cara. Psh... Ele dá aquela dobrada, assim. A bichinha funciona. Só que depois é a décima primeira que para de funcionar. É busca de qualidade mesmo. Muito legal. Né. Então... É isso aí, pessoal. Isso foi Jogo os Classes Atornados com vocês. Com mais uma opinião aí sobre as notícias que aconteceram nesta semana. Mais que o que eu achei mais importante. Se você tiver uma opinião sua aí... Não esquece de comentar aí embaixo pra gente, tá. Pode perguntar. Pode falar que a gente responde com vocês aí. Que a conversa pode rolar. Tá ok. Não esquece de curtir aquele vídeo para fazer o nosso canal dar uma crescida... Aquela crescida básica. Então... Tenham todos uma ótima noite. Até o próximo vídeo. Falou-os. Tchau. Tchau. Tchau.